Transparência nas regras das concessões a emissoras de rádio e televisão, o papel social do jornalismo dentro da atual configuração da mídia, a falência da grande mídia como representante das verdades produzidas pela sociedade. Foram alguns temas em debate na manhã desta sexta-feira, na Casa de Cultura Mário Quintana, em Porto Alegre, onde acontece o seminário Crise de Representação e Renovação da Democracia. As manifestações das ruas em junho passado em todo o Brasil são o eixo das discussões. Nós nos demos conta que essas manifestações tinham como um dos motes centrais justamente que a juventude não se sentia representada pelas estruturas de poder vigente. E ela incluiu nessas estruturas de poder a grande mídia, se dando conta que a grande mídia são negócios e que são, portanto, instrumentos de defesa de interesses corporativos e empresariais. Editor da revista Fórum Digital, Renato Rovai analisou a comunicação das ruas. O movimento vem produzindo a sua comunicação, o movimento de rua, já há algum tempo. Não é algo novo. Em 99, por exemplo, em Seattle, se nasceu o Centro de Mídia Independente, o CMI, que cobriu aquelas manifestações e impediu que a mídia tradicional comercial isolasse aquele movimento. Então isso não é algo novo. Mas eu acho que no Brasil ganhou muito significado porque, de alguma forma, imagens realizadas por pessoas, por exemplo, como da Mídia Ninja, foram parar no Jornal Nacional. Joaquim Palhares, editor da revista Carta Maior, comentou o impacto das ruas na grande mídia. Para vocês terem uma ideia do alcance dessas manifestações de junho, a poderosa Rede Globo de televisão acaba de, em um editorial do jornal O Globo, impedir desculpas ao povo brasileiro pelo apoio que ela deu à ditadura militar. Se alguém dissesse, há seis meses atrás, que isso seria possível, seria taxado como louco. Então essa é uma extraordinária mudança. Eu acho que todos os brasileiros devem agradecer a esses garotos que tiveram a coragem de ir para as ruas, porque eles, na verdade, nos devolveram a capacidade de fazer política, de discutir política. Na comunicação do poder público com as ruas, o governo do Estado está em posição de vanguarda. Desde 2011, desde que assumimos, inclusive iniciamos, já no primeiro ano de governo, a conformação de um sistema estadual de participação popular e cidadã que organiza diversas formas de abertura democrática e de abertura, o diálogo junto à sociedade, de interferência da cidadania e das decisões do governo do Estado. Infelizmente, isso acabou se conformando como um processo e quando vieram as mobilizações de julho, de uma certa forma o governo já estava antecipando essas questões e preparado para enfrentar esses avios. Obrigado. 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 Obrigado.